O Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas aprovou por unanimidade a indicação do desembargador Washington Luiz para compor o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral no período entre 2021 e 2023. O desembargador Otávio Prachedes, atual corregedor e vice-presidente do TRE, foi reconduzido ao cargo. O TJ também aprovou em sessão administrativa as indicações de Alcides Gusmão e Paulo Lima como desembargadores eleitorais substitutos. O desembargador Pedro Augusto é o atual presidente da Corte Eleitoral. Sua gestão termina em 2021.